social. Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News. Terça-feira, 21 de junho de 2011, o feriado de Corpus Christi poderá ser o último em que o paulistano pagará o atual valor cobrado nas praças de pedágio do Estado. As tarifas devem subir no dia primeiro de julho. O anúncio deverá ser feito antes do dia primeiro de julho para que os novos valores possam ser cobrados pelas concessionárias nesta data. Segundo a Artesp, os cálculos ainda estão sendo feitos e levarão em conta a inflação medida pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA do IBGE e pelo índice geral de preços do mercado e GPM da Fundação Getúlio Vargas, medidos entre junho de 2010 e maio de 2011. No período, a inflação calculada pelo IPCA ficou em 6,55% e pelo IGPM em 9,77%. Durante a campanha para o governo de São Paulo, Geraldo Alckmin prometeu rediscutir e rever junto às concessionárias os contratos e valores cobrados pelos pedágios. Procurada pela produção do Gazeta News, a assessoria de imprensa do governador Geraldo Alckmin afirmou que ele não iria se manifestar sobre o assunto e que só irá falar após o reajuste. Metrô vai informar passageiros sobre falhas nas linhas através de SMS. O serviço começará a funcionar amanhã. O serviço que é gratuito estará disponível apenas para as pessoas que se cadastrarem no site do metrô, que é o metrô.sp.gov.br. As mensagens têm como principal objetivo alertar os usuários sobre problemas e falhas nas linhas. Com essas informações em mãos, a pessoa pode mudar de rota, optar por outro meio de transporte ou até mesmo esperar para usar o metrô. O serviço só não estará disponível para a linha 4 Amarela, que é administrada pelo consórcio privado Via 4. Desde o 9 de maio, quando o registro foi lançado, 12 mil pessoas já se inscreveram para ter acesso aos torpedos, que serão remetidos de maneira personalizada, de acordo com os horários e os percursos que cada passageiro informou usar mais. E depois da polêmica envolvendo a morte de um empresário em São Paulo, a Secretaria Municipal dos Transportes anuncia a criação de rotas preferenciais para ciclistas. A chamada ciclorota deverá começar a funcionar até o final de julho. Segundo o Secretário Municipal dos Transportes, Marcelo Branco, inicialmente serão contemplados os bairros próximos de onde já existem ciclofaixas de lazer. O plano prevê 15 quilômetros do novo tipo de via e vai ligar o Parque do Cordeiro, na Avenida Vicente Raul, até o Parque Severo Gomes, próximo à Avenida Santo Amaro e Avenida Luiz Carlos Berrine. A rota viária indicará onde os carros e as bicicletas deverão trafegar e vai funcionar diariamente. O objetivo do projeto é indicar uma rota mais segura para os ciclistas e sinalizar a via para os motoristas. A previsão da Secretaria dos Transportes é que sejam implantados entre oitenta e cem quilômetros de ciclovias, ciclorotas e ciclofaixas, até o final do próximo ano. Polícia Federal prende o prefeito e a primeira-dama de Taubaté. Roberto Peixoto, do PMDB e Luciana Peixoto, deverão ficar detidos na sede da Polícia Federal em São Paulo. Eles foram detidos durante a Operação Urupês, que investiga fraudes em licitações do município. Foram expedidos treze mandados de busca e apreensão, dez na região de Taubaté e três na capital paulista e três mandados de prisão temporária. Além do prefeito e da primeira-dama, o antigo chefe do departamento de compras e licitações, Carlos Anderson, também foi preso. Segundo a polícia, a prisão temporária de cinco dias é necessária para que os três suspeitos não atrapalhem as investigações. Segundo a PF, o grupo é suspeito de envolvimento em fraudes a licitações relativas a compra, gerenciamento e distribuição de medicamentos e merenda escolar em Taubaté. Depois de quatorze anos de espera, o edifício Altino Arantes, mais conhecido como prédio do Banespa, se torna patrimônio histórico do estado de São Paulo. A decisão foi tomada ontem pelo CONDEFAT, o órgão do patrimônio histórico estadual. O pedido de tombamento havia sido feito em mil novecentos e noventa e sete pela diretoria do então Banco do Estado de São Paulo, Banespa. O prédio de trinta e cinco andares era o mais alto da cidade em mil novecentos e quarenta e sete, ano em que foi inaugurado como nova sede do banco que financiava os negócios dos barões do café. O edifício já havia sido tombado pelo município em um processo coletivo que foi feito na região do Ayanga Baú, mas a medida só protegia a fachada do prédio. Com a determinação do CONDEFAT, agora serão preservadas a fachada, o terraço e cinco pisos do prédio, além dos móveis que recontam a história do banco, como uma mesa usada nas reuniões feitas pela presidência no Salão Nobre e o antigo cofre, que fica no subsolo do prédio. Começou hoje o inverno, o dia foi de sol e temperaturas ameiras, mas amanhã uma nova frente fria de baixa intensidade avança pelo litoral paulista, o que provoca aumento de nebulosidade na capital. Não há previsão de chuva. Saiba como fica o tempo em São Paulo nos próximos quatro dias. A quarta-feira será de sol entre muitas nuvens, em alguns períodos da tarde o tempo fica totalmente nublado, máxima de vinte e seis graus. A nebulosidade diminui na quinta-feira, máxima de vinte e seis graus. Na sexta o tempo não muda, mínima de doze graus. No sábado mais uma frente fria passa pelo litoral, dessa vez com mais intensidade. As nuvens aumentam bastante, mas ainda não há previsão de chuva, mínima de onze graus. A seguir a turnê da cantora Avril Lavigne pelo Brasil.